Não, não é possível, Sargento. Desculpe, mas não é possível. A minha prima seria incapaz de fazer tal coisa. Lamento, desiludilo. Mas eu tenho provas. Então quem é que ela matou? Diga lá, está a gozar a minha prima do quê? Diga, Sargento, quem é que ela matou? Ela... matou a minha sobrinha, a Clarinha. Logo, logo a Clarinha. A Sargento está a cometer um erro enorme. Não me ofenda. Está em causa a morte da minha sobrinha. Eu sei muito bem do que estou a falar. E preparem-se. Porque a verdade pode ser ainda muito mais dolorosa. Quem sabe se a Amélia não será o assassino... Não, não, nunca! A Amélia nunca! Mãe, mãe, não posso ter calma. Já viu do que é que a Sargento está a acusar a minha prima Amélia? Só tem razão. Claro. Pelo amor de Deus. A Amélia não podia cometer nunca uma atrocidade dessas. Como é que ela ia matar o próprio avô? O irmão? O meu filho, o Fernando. Ela amava o Fernando. Não é possível. Não pode. A Sargento vai arrepender-se da acusação do que está a fazer. Está a ameaçar-me? Calma, filho. Isto já é bastante difícil, pelo amor de Deus. Bom, eu já disse o que tinha a dizer. Agora só preciso mesmo é da vossa colaboraçãozinha. Como é que é? Sabem ou não sabem onde está a Amélia? Não, eu não sei. Eu estive com ela ante-te ontem e depois disso nunca mais a vi. Hum, és. E só vem confirmar a minha teoriazinha de fuga. Bom, se tiverem novidadezinhas sobre a Amélia, se souberem onde é que ela anda, por favor contactarem-me, com licença. Essa sua teoria, Sargento. Essa sua teoria é um enorme erro. A minha prima Amélia está inocente e a Sargento ainda vai pedir-lhe desculpas. Vocês, vocês todos é que ainda me vão pedir desculpas a mim, por me acusarem de falta de profissionalismo. Isto não está a acontecer. Isto é um pesadelo, mãe. Já não bastava termos perdido as pessoas, de quem gostávamos da nossa família. Agora ainda estão a fazer uma acusação à minha prima Amélia. Tchau.